Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra casa e nem empore Porque a galera do Pantera não é mole A bola está rolando, está valendo pra você sintonizado Aqui na sua TV Botafogo Estamos acompanhando a partida de estreia do fogão Na temporada 2015 Olha o Botafogo, o Isaac driblou o goleiro Quem sabe agora pode pintar o gol Gol Olha só que bola pro Isaac Vai pintar o segundo gol Gol Com o João Vitor no meio do campo Passou pela marcação de dois jogadores Abriu com o Isaac, vai pintar o terceiro Gol Capricha quem sai o quarto gol Já passou pela marcação do primeiro Vai invadir a área É caprichar quem sai o gol João Vitor na bola, é o gol Gol Do tricolor Pênalti para o Botafogo Pode ser o início da reação a Kim Leme Ele não toma muita distância Ele é o camisa 10 do Pantera O homem da armação Alex, autoriza o árbitro Vai pra bola de pé na esquerda E gol Gol Do tricolor Alex, camisa número 10 Vai tentar buscar o seu gol de empate Alex, na pressão Vai ganhar do zagueiro Ganhou Abriu agora, quem sabe Com o João Férez Isaac, pro gol Gol É do tricolor Ele é o artilheiro do fogão Ele não perdoa Ele é Isaac Prado Gol Vem mais o Botafogo Mike, no cruzamento Agora passando pra trás E o gol Gol Arrisca, Eric Você bate bem de pé na esquerda Arrisca, Eric Fez o toque É pro William Vamos, William Capricha Na trave Isaac Gol É do Pantera Vai sonar pro Pedro A bola é com você, Pedro Manda pro gol, Pedro Chuta É pro Isaac Capricha Gol O lançamento é feito Faz Pedro Aproveita Manda, Pedro Manda pro gol Passa pela marcação Abriu pro Eric Juntou E o gol Do tricolor Do tricolor Eric Alex no meio de campo O passo é feito pro Wesley O Giovanni passou ali pela ponta direita Passou pela marcação do primeiro Vai tentar de pé na esquerda O chute O gol É do Pantera É do Pantera Giovanni Baiano ajeita Cuidado Estamos chegando aí a casa dos 3 mil 3 mil pessoas acompanhando a decisão pro pênaltis Baiano na bola Eu acredito em você, Thales Pega essa, Thales Pegou O tricolor está nas oitavas de final da Copa São Paulo Eu tinha sonhado quando a gente passou e tinha pegado o Botafogo Eu sonhei uma noite antes do jogo Que eu ia pegar um pênalti no jogo E isso acabou se realizando Alex recebe passe de William E bate no canto direito do goleiro Matheus Pra fazer 1 a 0 Botafogo em Bauru Festa da garotada botafoguense Com o tricolor saindo na frente Contra o Fluminense No segundo tempo Breno e o goleiro Matheus se enrolam William rouba a bola Isaac Prado só toca pro gol aberto Pra fazer 2 a 0 Botafogo Sétimo gol do Isaac Prado Na Copa São Paulo de Futebol Júnior Alex passa pra Isaac Ginga na frente do goleiro E marca o terceiro gol com estilo 3 a 0 Botafogo E oitavo gol do Isaac Artilheiro da Copa São Paulo Que foi pra galera A gente tá todo mundo focado Só o objetivo que é chegar na final Mas eu acho que a gente não tá bom ainda Acho que a gente tem que Colocar os pés no chão Porque a gente não ganhou nada ainda O que acontece o Pantera vai chegando Pode pintar Bateu Que golaço Gol No Botafogo William Wesley Pode bater Se puxar pra perna esquerda Invadiu Passou pelo zagueiro Gol E é do Botafogo De Ribeirão O Wesley Partiu pra cobrança Lineker Bola alta Na grande área Segunda trave O toque de cabeça Gol Do Botafogo É dele É de Mike Aos 15 minutos No primeiro tempo Faz vibrar O torcedor do Botafogo Aqui em Barueri Passamento pra ataque Do Botafogo Wesley de cabeça Tá legal Isaac Dá uma condição O Matheus Salles Isaac O cruzamento A bola atravessada O William chegou Tocou pro meio Gol No Botafogo 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 A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA ISSO TAMEN É MUITO IMPORTANTE INFELIZMENTE UM CAMPONATA DESSE NÍVEL Foi DECIDIDO NO DETALHE Onde a nossa equipe Jogou de gol pra igual Contra o Corinthians Apresentou um bom futebol Tivemos a oportunidade de sair a frente com duas bolas na trave Não soubemos aproveitar E hoje na minha opinião não foi por merecimento Foi sim por aproveitamento Que o Corinthians aproveitou melhor esta oportunidade de gol E acabou saindo vencedor A equipe do Corinthians é uma equipe que mostrou dentro da competição que tem um bloco defensivo muito forte Foi uma equipe que sofreu poucos gols Nós criamos, eu estaria preocupado se a equipe não tivesse criado Criamos oportunidades, nenhuma nem duas, muito mais Infelizmente não concretizamos em gols e pagamos caro por isso Campeão moral sim, por todas as circunstâncias que envolveram essa competição Chegou desacreditado, fomos crescendo na competição, a equipe foi evoluindo Eu fui conhecendo melhor os atletas, até porque tivemos pouco tempo de trabalho para conhecer esses atletas Fui conhecendo eles jogando, você vê que a equipe que iniciou o campeonato E a equipe que jogou a final é praticamente totalmente diferente Totalmente diferente, então os jogadores foram ganhando condição dentro da competição A gente foi dando moral para esses atletas, consequentemente a equipe cresceu e chegamos a disputar essa final Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático Agora falando sobre o Paulistão e Itaipava 2015, no último teste, antes do início do estadual O Botafogo venceu o Setãozinho, jogo treino realizado no último sábado lá no campo da Fazenda São José Placar de 1 a 0 para o fogão O gol da vitória do Botafogo saiu logo aos 5 minutos da primeira etapa Após cruzamento na área do Setãozinho, a bola sobrou para o zagueiro Alisson Que girou em cima da marcação e bateu cruzado no cantinho para balançar a rede Tricolor 1 a 0 Na segunda etapa, os dois técnicos aproveitaram para fazer alterações em todos os setores das equipes No Tricolor, o único que atuou em toda a partida foi o goleiro Renan Rocha Final de jogo na Fazenda São José 1 para o Botafogo, 0 para o Setãozinho Dentro daquilo que o professor pediu para nós executarmos nesse jogo treino Tive todo mundo empenhado aí em fazer o que foi treinado durante a semana E o resultado positivo veio Isso só aumenta a nossa confiança para que nós possamos trabalhar mais durante a próxima semana Para estrear bem no próximo final de semana Temos que ter na cabeça que temos sempre que melhorar, né? Mas me senti bem, creio que também os companheiros que iniciaram e os que terminaram também E se precisasse jogar mais um pouco, acho que todo mundo aceitaria numa boa O princípio feliz com a vitória, né? Porque eu sempre discuto que dentro do futebol a gente tem que ser competitivo E o que nos interessa sempre é a vitória A gente tem uma certa dificuldade em relação a alguns jogadores com questão física, né? Jogadores com período diferente Porém, a ideia era trazer esses jogadores o mais próximo possível O que a gente fez durante a semana Fazer um trabalho intenso, um trabalho forte É natural, numa partida como essa, amistosa Que ainda se sentisse um pouco preso Porém, eu gostei da movimentação Jogadores com qualidade, jogadores com uma boa capacidade técnica, né? E a gente vai inserindo pouco a pouco a questão tática E foi o que eles demonstraram no trabalho de novo E chegamos ao final do Botafogo News Edição desta noite de segunda-feira Mais uma vez, os aplausos e os parabéns Aos meninos do Botafogo, vice-campeões da Copa São Paulo de futebol júnior Nós voltamos na próxima quinta-feira à noite Com mais uma edição do Botafogo News Para você que é da nação botafoguense Grande abraço a todos Uma ótima semana E até a próxima quinta Botafogo News E até a próxima